Olá, amados! Sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Aqui nós ensinamos você a conquistar a sua melhor versão de dentro pra fora. E hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo quer saber, principalmente as mulheres, mas também os homens. Reposição hormonal. Reposição hormonal em gel. Se você está aí se sentindo cansado, fadigado, sem disposição, sem energia, com libido, aumentou o peso, fez aquela pochetinha de climatério e monopausa, quer dormir o tempo todo, está com vontade de comer o doce, está ansiosa, irritada, parece que está eternamente de TPM, a reposição hormonal pode sim ser uma solução pra você. E hoje nós vamos falar sobre a reposição hormonal em gel. Como ela funciona? Reposição hormonal em gel é através de hormônio bioidêntico. Os hormônios excitatórios, que é a testosterona e o estradiol, você pode aplicar de manhã, mas precisam ser em lugares diferentes. Ou então você aplica um de manhã e o outro à noite. O estradiol, o interessante é que você aplique ele nas coxas, tem um aumento da absorção dele nas coxas. A testosterona, se você for aplicar no mesmo horário, pode aplicar atrás dos joelhos. Se for aplicar em horário diferente, aí pode aplicar aqui nos braços. O interessante é que você sempre alterne os lugares da aplicação. E é importantíssimo que você alterne os lugares da aplicação. Então, um dia vai aplicar nesse braço, outro dia nesse outro braço, outro dia na coxa, outro dia na outra coxa. Por quê? Pra evitar que os receptores sejam saturados e prejudique a absorção do gel. Esse é um dos grandes problemas do gel, que você tem que aplicar e ficar pelo menos duas horas sem banho e ficar lá, né, tranquila, pra que não haja, pra que haja uma correta absorção. Então, esse é um grande problema, porque você pode saturar os seus receptores e perder a absorção desse hormônio. Além disso, cerca de 20% mesmo das pessoas não respondem ao tratamento em gel. E somado a isso, você tem picos de absorção. Então, um dia você lembra, outro dia você esquece, um dia você lembra, um dia você esquece. E o hormônio, na verdade, ele precisa de estar bem equilibrado, né, de acordo com o seu organismo. Quanto mais equilibrado, quanto mais regular for a aplicação dele, melhor é. Por isso que hoje o implante é a melhor forma de você mimetizar a sua fisiologia dos seus hormônios no seu corpo e liberar gradualmente, todos os dias, aquela mesma concentração de hormônio. Mas aí você pergunta, doc, mas por que é importante eu ter um equilíbrio hormonal? Por que é importante eu fazer uma reposição hormonal? Por quê? Porque com o climatério, com a menopausa, você tem uma acelerada degradação do colágeno. Cerca de 30% até 50%, somado à elastina. Por isso que você vai sentindo que a flacidez realmente vai tomando conta de tudo. E se você não fizer a parte do equilíbrio hormonal, você não vai ter o resultado que você gostaria com o seu tratamento estético, de firmar a pele, de deixar ela bonita, viçosa e também de se sentir bem, de ter energia, de ter disposição, de conseguir emagrecer. Os três tratamentos de emagrecimento não vão dar certo se você tiver com seus hormônios equilibrados. Então se você tem alguma dúvida sobre os hormônios, escreve aqui pra mim nos comentários qual é a dúvida que você tem que nós vamos responder com muito prazer.